Boa noite Gustavo, como você vai? Nós encontramos que a competência foi muito difícil, a chuva que você falou agora Para a mídia, então, o que você acha da Costa Rica? Primeira vez que você está aqui na Costa Rica? Cara, eu estou gostando muito da Costa Rica, é minha primeira vez aqui As pessoas são muito gente fina, muito gente boa É muito legal de poder estar conhecendo um novo país E como eu estava dizendo, nos treinos foi muito difícil Porque tinha alguns erros na rampa, eles tiveram que arrumar Então a gente não teve muito tempo para treinar E a chuva também não ajudou muito Então a gente teve que andar na hora mesmo e improvisar Quanto tempo você tem de praticar o skateboarding de garoto? Uma coisa que é mais próxima? Quanto tempo você tem de praticar já? Eu já ando de skate já fazem 12 anos Comecei quando eu tinha 14, 13 anos E desde então nunca parei, é um esporte que eu amo Encontrei uma coisa que eu amo de verdade, do coração E é isso No São Paulo existe muita prática para o skateboarding É um esporte aqui na Costa Rica, mas um esporte não tradicional No momento, talvez futebol, como também no Brasil Mas no São Paulo, como você, a cultura, os jovens Como eles têm essa prática no skateboarding? No Brasil, atualmente, o skate é o segundo esporte mais praticado Depois do futebol Então está crescendo muito e agora que virou um esporte olímpico Está ficando cada vez maior, mais pista de skate para as pessoas praticarem Então está crescendo bastante e é muito bom Perfeito Obrigado De nada, valeu Para RG Deportes, Álvaro Rodríguez, é um prazer informar em português também, desde agora Obrigado Obrigado Obrigado